11 horas, 3 minutinhos, nós já estamos de volta com o Agora, o programa da comunidade, Marcia Lasmar. Tem mais um beijo para mandar, Dona Maria José da Compensa. Beijo, peixinho, o coração explode para a senhora, viu? Vamos fazer o seguinte, como hoje é terça-feira, o pessoal participa com a gente, queria mandar uma rodada especial de abraços para todas as feiras e todos os feirantes aqui da capital amazonense, que desde muito cedo, na madrugadinha, já começam a trabalhar e até agora estão no batente, Marcia Lasmar, Feira da Panaí, vamos começar lá pela Ceasa, vamos subindo aqui a nossa orla de Manaus, começa lá pela Feira da Ceasa, o pessoal está desde cedo lá, os feirantes de um lado, o pessoal do café da manhã do outro, aí a gente vem subindo para a Panaí, depois chega na Manaus Moderna, vem aqui para a Feira da Compensa, aí da Feira da Compensa a gente atravessa e vai para a Feira do Produtor do Coroado, depois da Feira do Produtor do Coroado, a gente vai para a Feira do Produtor da Zona Leste, aí a gente volta e vem para a Feira do Lino do Vale para encerrar essa rodada de hoje. Eita, muita gente trabalhando desde cedo para levar aí produtos fresquinhos, o peixe permitido, todo mundo para atender o pessoal que está em casa, viu? São 11 horas e 4 minutos, um beijo para todos os feirantes que estão... É 3 horas, né, Maral? Eu estava conversando comigo sobre pescaria um dia desse, né? Eu falei, 4 horas está acordado, 4 horas já é tarde, minha gente. 4 horas já está de dia, já amanheceu, Marcelo, a gente vai para essa equipe aí. Já amanheceu, né? É 2 horas, 3 horas da manhã. É não, mas às vezes mais cedo. Olha, a partir de 1 da manhã você já tem movimento na Feira da Manaus Moderna para você ter ideia, né, de como esse pessoal trabalha. Trabalha e trabalha muito. E às vezes começa a trabalhar 1 e meia da manhã e só vai parar lá pelas 4 da tarde, quando para. Pessoal, trabalhador mesmo, ó, sua camisa, paga imposto e cobra melhorias. Como eu gostaria de ver a nossa Feira da Manaus Moderna se transformar em um complexo muito grande ali de distribuição de alimentos para a nossa capital. Tem muita gente que compra na Manaus Moderna, que compra no Mercadão Adolfo Lisboa. É uma área linda da cidade de Manaus que há muito tempo está entregue, né? Está tendo agora um trabalho de reforma lá executado pela prefeitura, de calçada, de iluminação, mas a gente sabe que só isso não resolve. É necessário ter verba para investir na nossa orla. A orla de Manaus ainda é abandonada e aquele é um dos principais pontos que nós temos aqui e que precisa ser melhor olhado pelas nossas autoridades. Trabalha muita gente ali, Marcelo Asmar, muita gente ali trabalha mesmo de sol a sol e merece também essa nossa consideração. Eu acho que tem que ser feito um programa, complementando o que você está dizendo aí para a gente agora, daqui a pouco eu atualizar aqui as informações sobre a cheia, a gente tem que existir um programa para trabalhar o pessoal da orla, as feiras e principalmente os ramais, para as pessoas poderem trazer seus produtos e conseguir chegar a esses locais assim, com certeza absoluta, se as autoridades voltarem seus olhos para esses agricultores, para os produtores aí que estão aí produzindo nossas verduras, nossas frutas, para os pescadores e trazer para eles, já desde lá da origem, vem pelo ramal, cuidando do ramal direitinho para que eles tenham essa acessibilidade para chegar aí nas nossas feiras. Aí sim a gente vai poder usufruir disso tudo. Existe uma barreira, é importante isso que você está falando, você que está nos assistindo na região metropolitana, nas comunidades rurais que recebem o Sinal da TV em Tempo e a gente sabe disso, porque conhece muito essas comunidades e chega lá e o pessoal diz olha, aqui pega bem o Sinal da TV em Tempo e a gente agradece a audiência. Então, quando a gente observa, Marcelo Asmar, há uma divergência entre a produção rural e a sustentabilidade e a manutenção da floresta. Ah, mas as pessoas insistem em dizer, ah, se você vai produzir, se você vai gerar renda no campo, você vai precisar desmatar. Não precisa. Com a área que já foi desmatada hoje no estado do Amazonas, é possível produzir, aproveitando o nosso potencial. Nós temos um potencial para a piscicultura enorme que não vem sendo aproveitado. Isso depende de incentivo do governo? Depende sim, mas também depende da iniciativa privada. A gente não pode se acomodar com o distrito industrial. Nós temos um potencial enorme, potencial turístico, potencial de produção pesqueira que precisa ser uma alternativa de renda. E para que isso aconteça, Marcelo Asmar disse tudo. É necessário investimento em logística para escoar a produção. Quando a gente fala de logística, nós estamos englobando aqui os ramais, as estradas, as vicinais, sabe? Onde tem um agricultor tem que ter condições para ele retirar a produção, para que ela chegue nos nossos mercados e feiras e possa, dessa maneira, chegar até a nossa mesa. Pois é, Amaral, são 11 horas. Bacana, gostei do nosso papo no início do programa, Marcelo Asmar. Se a gente tiver a luta desse programa, dificuldade danada e o preço castigando, porque tem que puxar, pegar a produção aí dos outros estados e a gente sendo castigado aqui. Por falar em pessoal que está trabalhando aí nos municípios, nossos ribeirinhos, vamos para mudar de assunto agora, você que está aí do outro lado, vamos para atualizar as informações aí sobre a cheia. Mais de 11 mil famílias em todo o estado já foram afetadas pela cheia. 1.600, 1.660 pessoas em Canutama, por exemplo, já estão aí sofrendo. E a gente vai mostrar agora o improviso dos moradores para driblar os problemas de uma cidade tomada pela água. Coloca na tela. Cidade alagada e uma nova rotina. Com água por toda parte, Ribeirinho improvisa do jeito que pode. Para não molhar a roupa toda vez que vir, aí eu tenho que trocar calça assim para passar, aí vai fazer as coisas que é necessário. Eu estou vendo que a senhora vem com a bicicleta, não é mais difícil? É, mas eu preciso porque é longe, né? E daqui que eu chego lá sem bicicleta, fica... Aí aqui vai empurrando? É, aqui é empurrando, lá eu monto. E quando tem criança, a travessia é ainda mais complicada. Você vai buscar ela? É difícil passar aqui? É difícil, é difícil. Canutama é um dos 11 municípios do Amazonas em situação de emergência. Ele está localizado na região do Rio Purus. Metade da cidade já foi alagada. Quase 1.700 famílias sofrem os prejuízos da água, que não para de subir. Esta é a Avenida Butinelli, no centro. É uma das principais de Canutama. E a situação aqui é essa, olha. A água está pela metade da perna, mas esse é só o começo da história. A correnteza dificulta ainda mais o caminho de água. O perigo aumenta porque não se sabe onde pisa. O nível do Rio Purus chegou a 24 metros e 48 centímetros. Apenas 23 centímetros a menos que a marca histórica em 1997. O porto da cidade foi interditado e isso prejudica o desembarque de mercadorias. Das quatro escolas municipais, apenas duas estão funcionando. E os moradores já começaram a levantar os pisos das casas. Hoje nós já estamos aí atendendo as famílias com madeira, né? Tem aquelas famílias que insistem em permanecer nas suas casas, que ainda... aí a gente atende com a madeira para fazer as marombas. As que não querem permanecer em suas casas, a gente já está instalando em alguns logradores públicos, né? Esta é a rua 9 de agosto, no bairro Santa Rita. É um dos lugares mais atingidos pela cheia e transitar por aqui só de canoa. O carro está lá para a terra alta, já guardei em cima dos carros. Substituiu o carro pela canoa? Da canoa. Aqui o nível da água subiu cerca de dois metros. Você está vindo de onde? Lá da minha tia. Vindo para casa? Sim. Tem que ser remando? Sim. Nesta casa moram oito pessoas, quatro são crianças. A maromba construída já levantou a casa em um metro. Olha, eu que sou pequena, já estou quase encostando no teto. Agora, dona Maria, como é que as crianças dormem aqui? Dormem na rede. Agora, vem enquanto eu estou me levantando com medo de elas caírem na água da rede. E morrer? E morrer. Nesta outra casa, nem tudo pode ser erguido. Estraga a nossa estante, sofá, essas coisinhas. A gente está jogando tudo no mato que não presta, porque entra na água, né? Não tem onde o cara coloque. Esse colchão é aí. Porque pode o cara trepa, porque não pode, a água leva. Na cozinha improvisada, o serviço é apertado. Com a cozinha nesse estado, como é que a senhora faz para fazer comida? É trepado o fogão, a gente trapega, bota a panela no fogo, é só subindo e descindo. Não permite dizer, né? Em época de cheia por aqui, todos perdem. O que você acha da sua casa estar molhando assim? É ruim, porque é coisar meu brinquedo. Estraga? Estraga. Para quem não tem noção do perigo, a brincadeira é inocente. Muitas crianças brincam por aqui. Além do risco de afogamento desse lado, o contador de energia está ligado e o risco é ainda maior. A Defesa Civil já distribuiu mais de 17 toneladas de alimentos em ajuda humanitária. De casa em casa, a chegada do rancho é um alívio. É difícil porque a gente está aqui, né? Em água, né? Não dá nem para ir comprar, né? É. Estão enviando para o município ajuda humanitária no sentido de minimizar as famílias afetadas pela cheia do rio Purush. E esperança que se renova no alagado de Canutama, vida que reflete a própria história de quem vive aqui. Você vê só que situação que essas pessoas e essas famílias, quase 12 mil famílias. Olha só o que a gente traz aí de dificuldade. Nesses 11 municípios do nosso estado do Amazonas que já decretaram situação de emergência. Cinco municípios estão em alerta para decretar situação de emergência. E, Amaral, e você aí de casa, Boca do Acre já está numa situação de quase decreto de calamidade pública. A situação está sendo avaliada devido à gravidade da situação das famílias e dos moradores de Boca do Acre. Uma situação realmente difícil para essas pessoas que antes tinham esse acesso aí, tinham acesso às suas produções, à sua agricultura. E aí estão vivendo com os pés literalmente dentro da água. É interessante aquela passagem que a Maritana Santos faz sobre a água e dizendo aqui é a rua. Você vê o paralelo, o antagonismo que a gente enfrenta nos municípios aí do nosso interior. E enfrentando junto com os moradores de Canutama essa dificuldade toda que todos os anos, infelizmente, Amaral, a gente precisa noticiar e precisa mostrar. Aí eu te pergunto, Amaral, para a gente tentar refletir aqui nós dois e você que está aí do outro lado. O que fazer com essas famílias? Como lidar com essa situação, inclusive de pessoas que estão dentro das suas casas, sem acesso, sem comida? E aí como é que elas enfrentam toda essa dificuldade? Se sair de casa vai para onde? Muitas dessas pessoas não têm familiares não para vir para cá para o Estado e estar em um local mais seguro, um local melhor de se viver. E muitas pessoas têm a preocupação de sair das suas casas e voltar a não encontrar mais nem lugar para morar, nem casa, nem nada. Então, quer dizer, nenhum ambiente, porque pode ser tomado, pode ser roubado, os pertences, as coisas que passaram aí uma vida inteira construindo, comprando, para poder ter uma vida com qualidade e agora é isso que eles estão enfrentando. Fora as crianças que não têm noção do perigo, que essa água toda aí, não é só água do rio, tem água do esgoto, tem a sujeira aí e todas as doenças que essa situação aí pode ocasionar, não só para os adultos, claro, mas principalmente para as crianças que ficam mergulhando nessa água e vivendo desse jeito. Como resolver isso, Amaral? Como que a gente pode pensar nessas pessoas e pensar em uma solução? Pois é, olha, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas ela tem sim uma resposta. E toda vez que eu observo o ribeirinho, o morador das cidades, ao longo das calhas dos nossos rios, que é onde está a nossa maior ocupação na região amazônica, que é ao longo dessas calhas de rios, que estão a maior parte das pessoas morando, vivendo, se estabelecendo em comunidades e cidades, como é o caso de Canutama, na calha do rio Purus. É triste porque me aperta o coração ver o ribeirinho mais uma vez passar por uma situação como essa. Nos últimos cinco anos, nos últimos seis anos, para ser mais preciso, nós tivemos aí grandes eventos de cheias. E esses eventos não estão apenas localizados na cidade de Manaus, quando a gente traz, por exemplo, os números da cota do Rio Negro, na cota dos 29 metros, trazendo uma série de prejuízos para a cidade de Manaus. E esses prejuízos são sentidos, obviamente, porque Manaus é uma cidade muito maior. Mas nós já tivemos também cidades como Anamã, que ao longo desses últimos cinco anos que falei, vem sofrendo constantemente. E em cinco anos, dá para fazer muita coisa. Em cinco anos, dá para trabalhar uma medida que não seja simplesmente paliativa, que não seja o rancho que chega ali no momento em que o ribeirinho está isolado e não tem como sair de casa. Que não seja a tábua, a madeira, para fazer a passarela em um momento em que a rua está alagada. Nós estamos falando de medidas práticas que devem fazer parte do planejamento público, do orçamento público de um estado como o nosso. Fazendo um comparativo amplo, hoje a região amazônica, em especial vou falar do estado do Amazonas, mas não esquecendo, por exemplo, do estado do Acre, que passa por uma das cheias mais severas e que está em evidência na mídia, mas quero dizer aqui, a cheia que hoje enfrenta o estado do Acre não é menor do que a que o próprio estado enfrentou seis anos atrás. E eu pergunto o que mudou? Os prejuízos só aumentam. Os prejuízos vão aumentando e a gente não vê medida prática do poder público para tentar, de alguma forma, mudar o caos que é compartilhado por todas essas famílias. É muita gente que sofre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui, essas são imagens de Canutama. Olha o porto da cidade. É um porto novo, uma estação hidroviária nova que está interditada. A água subiu demais, o porto não serve. Tem escolas que estão fechadas, crianças vivendo na maromba, vivendo sob o risco, a ameaça de afogamento, de animais peçonhentos, uma série de outras situações. O município de Boca do Acre, por exemplo, fica ali na entrada do rio Acre no momento em que ele encontra o rio Purus, nessa grande calha. Boca do Acre hoje está em calamidade pública. E aí vem uma questão muito interessante, que vale fazermos aqui um comparativo em relação à parte cultural, porque muita gente prefere não sair de casa. Muita gente prefere não abandonar a moradia, ainda que vivendo sob risco imediato. Em Boca do Acre, Marcelo, existe uma região chamada Platôr do Piquiá. É uma parte alta de Boca do Acre, onde se teve a ideia ali de mudar a cidade. Vamos tirar a cidade da baixa e reconstruir a sede do município no Platôr do Piquiá, na parte alta. Eu te pergunto, todo mundo se mudou? Não. Então, a maior parte da população preferiu ficar na baixa. E hoje sofre a calamidade pública de uma enchente no rio Purus. Ano passado, nós tivemos uma enchente severa no rio Madeira. Então, calha após calha, os rios vêm se mostrando de maneira mais severa, com eventos extremos a cada ano. Não podemos esquecer, claro, do rio Juruá, que também passa por uma das maiores cheias de todos os tempos. Amaral, desculpa até eu te interromper, que eu acho que a gente tem que pensar aqui também numa outra situação. A gente tem uma característica que o Amaral muito bem está falando assim, cadê a preparação, cadê esse período todo em que esse poder público, os prefeitos, junto com o governador, junto com todo o Estado, para trabalhar essa situação. Sabe qual é a vantagem que a gente tem em relação aos outros países? E isso eu estou me referindo ao nosso Estado, claro, de ter esses eventos naturais, é que são eventos previsíveis. É um evento que todo ano a gente sabe que pode acontecer, que é provável que aconteça. É diferente de outros países em que acontece furacão, terremotos, maremotos, como a gente viu, a tsunami aí que destruiu aí a vida de várias pessoas. E a gente traz aí uma situação previsível. E a Amaral, a gente se questiona exatamente isso. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que está se discutindo corrupção, está se discutindo operações, cada vez mais políticos aí do nosso Congresso Nacional aí, tanto do Senado quanto da Câmara, trazendo aí essa dificuldade e vendo isso. E cadê a preparação para ajudar essas pessoas que o Brasil inteiro vê? Porque hoje todo o Brasil está sabendo e é um momento que toda a mídia nacional divulga isso, essa dificuldade, esse aperreio que esses moradores dos nossos municípios, até agora 11, pelo menos, estão passando. E é um evento natural, previsível, que dá para se trabalhar e dá para se pensar uma solução Amaral e uma solução urgente. Mas não, o que a gente vê é isso. Infelizmente, as famílias passando por tudo isso, aí vem a defesa civil, vem os órgãos públicos pedindo ajuda com rancho. Rancho ajuda muito, porque se você tiver pelo menos de barriga cheia, você ainda enfrenta um pé molhado e uma perna molhada. Mas e aí? É só isso que eles precisam? Eles precisam de mais qualidade de vida, pelo menos. Pois é. Olha, quando a gente está falando dessa situação, Marcelo Asmar, é interessante a gente dizer também, e aí vem uma questão ambiental muito séria, dizer que a água hoje está chegando onde ela não chegava. O rio hoje está alcançando um nível que ele não alcançava. Ele está indo além da sede do município. E isso tem causado um prejuízo enorme. E quando a gente fala de planejamento para a situação extrema de cheia, para a situação extrema de seca, como nós tivemos no estado do Amazonas no ano de 2005, por exemplo, quem mora em Manaquiri e está recebendo o sinal da TV em Tempo vai lembrar muito bem do evento climático extremo de seca que nós tivemos e que levou a mortandade de toneladas de peixe lá no Paraná do Manaquiri, que foram imagens que viajaram o mundo inteiro mostrando as condições severas de clima que passava a Amazônia. Nós continuamos a passar por isso. Assim como é a cheia na Amazônia, é também a seca no Nordeste. Estamos em um país muito grande em extensão territorial, que não pode ignorar essas situações. O prefeito, deixa eu falar uma coisa muito séria, porque quando a gente enquadra aqui o gestor público e cobra dele a responsabilidade, a gente também não pode ignorar que ser prefeito em uma cidadezinha da Amazônia não é para qualquer um não, porque hoje o fundo de participação dos municípios não dá conta sequer de pagar a folha de pagamento de uma cidade como Canutama. Como é que um prefeito desse vai se virar? É o governo federal virando as costas para uma realidade. Aqui, meu amigo, no meio dessa floresta tem gente, tem Amazônidas, que são acostumados a viver com cheia e seca? São! O problema é que hoje as águas estão chegando onde antes elas não chegavam. E isso não é culpa deles somente, é culpa de todos. Todos são responsáveis. Dentro de um Estado democrático de direito, nós temos responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser dividida. A Amazônia precisa de recurso. Não dá para a gente esperar uma equipe do Ministério da Integração pegar sua maquininha fotográfica, pendurar aqui no pescoço e ir fotografar o alto juruá ou o alto porus para poder mandar e liberar recurso para trabalhar de maneira humanitária. Não dá para continuar dessa maneira. Não dá. Nós temos tido eventos extremos, temos tido problemas ambientais sérios que têm ocasionado de alguma maneira esse problema aqui. Olha, está sentindo. A população está sentindo. É uma questão séria. Marcelo, eu já cobri dezenas de enchentes nesse Estado. E uma coisa que eu posso trazer dessa experiência nos últimos anos é que você conversa com um senhor como aquele que apareceu na última imagem da reportagem da Maritana, um senhor mais velho que tem ali entre 80 e 90 anos, ele vai dizer o seguinte, antigamente não era assim. A água não chegava aqui. Hoje ela está chegando. Antes a enchente não era desse jeito. Estamos falando da experiência e do relato de pessoas que viveram a vida inteira nos últimos 90, 100 anos ao longo dessas calhas de rio, habitados, observe o processo de habitação dessas áreas, o processo de ocupação da própria Amazônia. Nós não podemos ignorar isso. Onde está o dinheiro para trabalhar humanitariamente? O momento agora não é de corrigir e de trocar o município de lugar. O momento agora é de aliviar o sofrimento de famílias que estão vivendo no alagado. Que estão vivendo o risco do alagado. Tem gente morrendo. Tem gente passando fome. Nessas calhas de rio. E tem gente, mais ainda, ignorando tudo isso. Eu queria aqui ressaltar o trabalho da Defesa Civil do Amazonas. Isso é interessante a gente dizer. O papel dessa Defesa Civil está aqui, olha. Está aqui o senhor. Balançando a mão, dando tchau para a equipe. E eu fico imaginando quantas enchentes ele já não viu. Quantas vezes ele já não viu o rio Puru subir e descer. Já deve ter muita, mas muita experiência no assunto. Quero falar sobre a Defesa Civil do Estado do Amazonas. Que faz hoje um trabalho que é referência na região amazônica. Inclusive atendendo de maneira humanitária o Estado do Acre. É preciso aparelhar. É preciso que haja recurso para aparelhar a Defesa Civil de um Estado continental como o Amazonas. É necessário que essa equipe tenha horas de voo para chegar nessas comunidades e levar o atendimento humanitário. É necessário que essas equipes tenham condições para trabalhar. E isso hoje, vou dizer uma coisa para você, se faz com uma verba restrita, com pouco dinheiro. Se faz o atendimento a essas famílias que não precisam só de rancho, precisam de água tratada, meu amigo. O maior dos problemas em uma situação de enchente é o consumo de água. É a propagação de doenças que acabam sendo transmitidas pela veiculação hídrica, pela água contaminada. E isso é fundamental nesses 11 municípios. É difícil trabalhar. Vou dizer, a Defesa Civil hoje não tem 11 aeronaves para fazer esse trabalho. É necessário pedir o apoio do Exército, o apoio da Força Aérea Brasileira, para de alguma maneira trabalhar humanitariamente nessas regiões, como já faz a Força Aérea Brasileira lá em Rio Branco, no Acre. Agora fico me perguntando, por que que ainda se ignora essa situação? Será que dá voto ver gente nessa situação, manter brasileiros nessa situação complicada de privação e de risco? Pelo amor de Deus, esse aqui é um Brasil pouco conhecido, que infelizmente a gente só observa nos noticiários no momento de crise. Eu queria que todos esses ministros conhecessem um pouco da nossa Amazônia. Gostaria que a própria Presidente da República passasse mais tempo na região norte do país e não viesse só fazer visitas eleitoreiras, para conhecer de perto a realidade de um outro Brasil, que ainda é ignorado pelas nossas políticas públicas. Ainda é muito ignorado pelas nossas políticas públicas. 11 horas, 28 minutos. Eu não vou me estender tanto, apesar de já ter falado muito, porque ainda vamos falar muito de enchente aqui neste programa. Obrigado pela sua audiência, 11 e 29. Márcia Lasmar, recado para você de casa. Amara, olha só, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas não, viu? Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é eficaz no tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, hein? Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a Varicel. Não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra a Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. São 11 horas e 30 minutos. Obrigado a você que liga, participa e denuncia no programa agora, o programa da comunidade. Seja sempre muito bem-vindo. Gostaria de lembrar que tem também o nosso número do WhatsApp, o 981-163529. Você pode enviar sua foto, seu vídeo, a sua sugestão de reportagem. É sempre muito bem-vinda neste programa. Gostaria de dizer também que sempre fico muito feliz quando a gente entra no ar neste programa, o programa agora, de segunda a sexta, de 10h50 ao meio de 2025. Porque aqui nós temos a oportunidade também de comentar, de falar. E através dessa oportunidade, eu tenho certeza que a gente colabora de alguma forma para a melhoria das pessoas que estão do outro lado da câmera que está me filmando aqui. É dessa maneira que a gente faz uma parceria muito positiva, sendo muito franco e às vezes duro. Uma parceria com as comunidades que nos assistem. E que a gente acaba se tornando, de alguma forma, a voz e a vez de outras pessoas que estão aí e que precisam cobrar e muitas vezes não tem como fazer isso. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho